Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas, uma delas utilizando o método da decomposição em fatores primos. Qual que é o valor da raiz quadrada de 16? E qual que é o valor da raiz quadrada de 1296? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, eu já sei como calcular a raiz quadrada, professor. É mesmo? E como é? Ah, a gente tem que encontrar neste primeiro caso aqui um número que multiplicado por ele mesmo tem que dar como resultado, professor, 16. É mesmo? E que número é esse? Professor, conheço a tabuada. Esse número é o número 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem! Isso significa que a raiz quadrada de 16 é o número 4. Ótimo! Professor, mas eu não sei quanto que é a raiz quadrada de 1296, professor. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar o método das tentativas, mas também é legal que a gente conheça o método da decomposição em fatores primos. Como é que é isso, professor? Funciona da seguinte maneira. A gente vai escrever o número aqui, ó, 1296, e a gente vai fazer a decomposição dele em fatores primos. Este é o primeiro passo. Ok, professor, isso eu já sei fazer. Então, vamos fazer juntos a decomposição em fatores primos do número 1296. Qual é o primeiro número primo natural? É o 2, professor. Este número aqui é divisível por 2? Sim, pois ele termina em 6. Ótimo! Então, já escrevo 2 bem aqui. Agora, quanto que é 1296 dividido por 2? Ah, professor, eu não sei de cabeça, mas eu sei dividir. Então, me diga quanto que é. Fazendo a continha, professor, eu vi que 1296 dividido por 2 é igual a 648. Ótimo! Eu vou anotar bem aqui. Prontinho! Agora eu vou apagar essa continha que ficou escrita aqui. Agora a gente continua com 648. Ele é divisível por 2? É sim, professor, porque ele termina em 8. Ah, então eu vou anotar o 2 bem aqui. E quanto que dá 648 dividido por 2? Professor, essa eu acho que consigo fazer de cabeça. A metade de 600 é 300. A metade de 40 é 20. A metade de 8 é 4. 324. Exatamente! Que coisa boa! É, professor, eu prefiro fazer com cálculo mental quando dá. Eu também. 324, ele é divisível por 2? É sim, professor, pois ele termina em 4. Então, vamos anotar o 2 aqui de novo. Quanto que dá 324 dividido por 2? Essa eu consigo fazer com cálculo mental de novo, professor. 300 dividido por 2 é 150. 20 dividido por 2 é 10. 4 dividido por 2 é 2. 150 mais 10 mais 2 dá 162. Muito bem! Ótimo! 162 é divisível por 2? É sim, professor, pois ele termina em 2. Então, vamos anotar o 2 bem aqui. A metade de 100 é 50. A metade de 60 é 30. A metade de 2 é 1. 50 mais 30 mais 1 dá 81. Vamos anotar bem aqui. Professor, agora 81 não é divisível por 2, professor. Ele termina em 1. 81 é divisível por 3? Para saber, professor, somos algarismos. Quanto que é 8 mais 1? 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 81 também é, professor. Então, a gente vai anotar o 3 bem aqui. Quanto que dá 81 dividido por 3? Eu não sei, professor. Professor, também não sei fazer essa conta com cálculo mental. Ah, então faça a continha. Você sabe fazer a continha. Professor, fazendo a continha, eu vi que 81 dividido por 3 é igual a 27. Ótimo. Vamos escrever 27 bem aqui. Deixa eu apagar essa continha aqui. Vamos em frente. 27 é divisível por 3? É sim, professor. Esse está na tabuada. 27 é 3 vezes 9, né? Isso. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. Professor, claro que o 9 também é divisível por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. E, claro que o próprio 3 é divisível por 3, professor. 3 dividido por 3 dá 1. A gente acabou, pois finalmente chegamos no 1 bem aqui. Exatamente. Isso significa, professor, que 1296 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Exatamente. Professor, para que a gente fez a decomposição em fatores primos do número 1296? Bom, a gente vai utilizar essa decomposição para poder calcular a raiz quadrada de 1296. É uma das técnicas possíveis, né? E como é que funciona isso, professor? Bom, o 1296, aqui está ele, é igual ao produto de todos esses fatores que apareceram aqui, né? Exatamente. Mas aí, para calcular a raiz quadrada, a gente vai agrupar esses fatores de 2 em 2. Por exemplo, 2 vezes 2, eu vou escrever aqui como sendo 2 ao quadrado. E eu vou continuar assim, 2 vezes 2 bem aqui, eu vou escrever como sendo 2 ao quadrado. Agora aqui eu tenho 3 vezes 3, é 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E, finalmente, 3 vezes 3 bem aqui, é 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Bom, então, 1296 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Ok, professor, entendi. Bom, calcular a raiz quadrada de 1296 é o mesmo que calcular a raiz quadrada desse produto que nós temos aqui do lado direito. E como é que a gente vai fazer isso, professor? Olha, é muito fácil. Esses fatores que estão ao quadrado aqui, multiplicando, dentro da raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente. Então, esse 2 ao quadrado sai perdendo o expoente e vira apenas 2 lá fora. O mesmo acontece com esse aqui. Esse 2 ao quadrado, dentro da raiz quadrada, ele vai sair apenas como 2 lá fora. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. Esse 3 ao quadrado aqui sai apenas como 3. Como dentro da raiz não sobrou nada, eu nem preciso mais escrever esse símbolo aqui de raiz quadrada, ok? Professor, então o senhor está me dizendo que a raiz quadrada de 1296 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3? Exatamente. Ah, professor, então é fácil. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3, deixa eu pensar, é a mesma coisa que 3 vezes 12 vai dar 36, professor. Isso! A raiz quadrada de 1296 é igual a 36. Vamos anotar. A raiz quadrada de 1296 é igual a 36. Professor, eu acho que eu entendi. Ah, se você entendeu, deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Mas para que serve mesmo raiz quadrada, hein, professor? Uma das aplicações é a seguinte. Imagine que um quadrado possui uma área de 1296 centímetros quadrados. Tem um quadradinho e a gente sabe o tamanho da área dele. Qual que é a medida do lado desse quadrado? Olha, neste caso aqui, a medida do lado deste quadrado é igual a 36 centímetros. Peraí, professor. Você está dizendo que se eu souber a medida da área de um quadrado, para calcular a medida do seu lado, basta calcular a raiz quadrada daquela área? Exatamente, exatamente isso. Então, se um quadrado tem uma área de 1296 centímetros quadrados, a medida do lado, o tamanho do lado deste quadrado é 36 centímetros. Ok, professor. Entendi a aplicação. Que coisa boa. Professor, esse método da decomposição em fatores primos dá muito trabalho, professor. É verdade. A vantagem dele é que em cada passo na decomposição em fatores primos, a gente vai trabalhando com números cada vez menores, como você observa bem aqui. Isso é verdade, professor. Além disso, saber fazer a decomposição em fatores primos de um número pode te permitir mais na frente ser capaz de simplificar uma raiz quadrada, simplificar um radical. Ah, professor, então isso aqui tem várias aplicações, né? Exatamente. Professor, e se eu quiser continuar praticando, você vai deixar algum exercício para eu tentar? Vou sim. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz quadrada de 49, a raiz quadrada de 121 e também a raiz quadrada de 784. Eu sugiro que você tente fazer pelos dois métodos que a gente viu até agora. O método das tentativas, que eu já expliquei em vídeos anteriores, e também o método da decomposição em fatores primos. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho